Olá pessoal, tudo bem? Altair Alves da Solução Unicontábil. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o Imposto Sobre Serviço, ISS, Imposto Sobre Serviço Prestados e Tomados. Bom, primeiramente a Lei 116 de 2003, ela vem elencando, na verdade, todos os procedimentos básicos de ISS para todo o Brasil. E ali ela vem falando onde que o imposto é devido, quando ele é devido, porque a gente tem muito essa questão de alguns serviços são devidos no local da prestação, outros são devidos no local da sede da empresa. Então a gente precisa, para você ter esse conhecimento de saber qual que são as atividades que são centenas, você precisa ler a Lei Cumprimentar 116 para as pessoas que são clientes da Solução e onde a gente já faz uma orientação direta, porque a gente já conhece a atividade da pessoa. Como vocês que estão vendo o vídeo, provavelmente vai se interessar em entender isso, você precisa pegar a Lei 116 de julho de 2003 e lá ela vai dizer quais são os serviços e onde o imposto é devido e quando ele é devido, se é devido também no local da prestação e quando você tem que fazer o recolhimento, enfim, lá tem todas as informações. Cadastro de fora do município? Hoje nós temos aqui o CEPOM, aqui em São Paulo, que obriga todas as empresas que são, aí já é uma lei municipal do município de São Paulo, que obriga todas as empresas que são prestadoras de serviços de fora do município fazer um cadastro aqui e aí elas fazem aí várias obrigações aí para que você possa cumprir, para que você possa ter esse cadastro. Pede para você tirar foto do imóvel, pede para você enviar conta de telefone, conta de energia, enfim, você tem que tirar foto até de interno e externo do teu imóvel para comprovar que a tua empresa realmente está naquele local e você vai fazer esse cadastro aqui. Se você não fizer o cadastro, e essa questão começou praticamente em São Paulo e ela se expandiu para todo o Brasil, a gente tem Rio de Janeiro, Recife, enfim, várias capitais que já tem esse procedimento obrigando o contribuinte a fazer a empresa que presta serviço dentro do município deles e que não tem cadastro, obriga você a fazer esse cadastro. E o que acaba acontecendo com as empresas que não fazem esse cadastro? Você é tributado duas vezes, você tem uma bitributação, você tanto é tributado pelo teu município quando você vai prestar o serviço, como a empresa que contrata o teu serviço, que toma o teu serviço, ela vai ser obrigada a fazer essa retenção aqui no município de São Paulo. Então, se você deve, por exemplo, um ISS de 5% lá na sua cidade, você vai ter também aqui a retenção de 5%. Então, ao invés de 5%, você vai pagar 10% de ISS. Então, é importante você sempre consultar quando você for fazer uma prestação de serviço, você que é cliente da Soluzione e que vai fazer uma prestação de serviço em outro município fora da sua sede, é importante que você consulte a gente aqui na contabilidade para que a gente possa olhar para esse município lá, olhar a legislação municipal e ver se obriga você a ter esse cadastro, para poder te orientar e fazer também esse cadastro, para você não pagar o ISS duas vezes. As retenções. Então, nós temos dentro da lei, vamos falar de São Paulo, dentro da lei 13.701 de 2003, aqui do município de São Paulo, aí ele fala das retenções. Então, mesmo que você, vamos dar um exemplo, você é uma empresa de fora do município e presta serviço aqui. Se a tua atividade, vamos dizer que você tem o cadastro aqui, tá? Mas se a tua atividade, o imposto é devido aqui no município da prestação e o prestador é obrigado a fazer essa retenção, então a empresa que contrata vai fazer essa retenção, você não vai pagar o imposto na sua cidade, onde é a sede da empresa, porque lá na lei 116 já mostrou que esse imposto é devido no local da prestação. Aí você vem, a empresa que contratou o serviço vai fazer essa retenção do ISS aqui ou se você também é uma empresa de fora do município e não tem cadastro e mesmo que o imposto seja devido lá na sede da empresa, a empresa que contrata o serviço, ela é obrigada a fazer a retenção. E tem algumas atividades que mesmo dentro do mesmo município, que aqui a lei 13.701 ela trata, que mesmo a atividade sendo do próprio município, o tomador, tanto como o prestador, estão localizados, por exemplo, no município de São Paulo, algumas atividades é obrigada a fazer a retenção pelo tomador de serviço, mesmo estando as duas empresas no município de São Paulo. Então a lei 13.701 ela trata quais são as atividades que tem a retenção ou não pelo tomador de serviço. Então, como fica imposto, porque até agora nós estamos falando de prestação de serviço, dá a entender que nós estamos falando só de empresa de prestação de serviço, mas nós estamos falando de todas as empresas, porque você que é comércio, por exemplo, tem uma empresa comercial e você contrata serviço, você é obrigado a seguir a lei 116, estando em São Paulo a 13.701. Então você é obrigado a observar quando na sua contratação, se a empresa é de fora do município, se ela tem um cadastro, você precisa consultar no site, você tem que também entender se esse tipo de atividade obriga a sua empresa a fazer a retenção, mesmo sendo uma indústria, mesmo sendo um comércio, você é obrigado a fazer também essa retenção. Então é muito importante para todas as empresas entenderem quais são as atividades que você fica obrigado. Eu não entrei nas atividades aqui, até para esse vídeo não ficar muito extenso. Você que é cliente da Soluzione, pode entrar em contato aqui com o nosso departamento fiscal, que ele vai orientar vocês mais profundamente sobre isso. Você que não é cliente da Soluzione, procura conversar com o teu contador para ele te explicar essa situação aqui de retenção, que é muito importante, porque quando você já fica obrigado a fazer a retenção, se caso você não faz e paga, por exemplo, a nota com o valor total que está lá na nota fiscal, sem reter o ISS, depois o teu prestador já está desobrigado a fazer esse pagamento, porque a obrigação é sua de retenção, e aí a sua empresa vai ter que fazer o recolhimento representando esse prestador, e aí vai sair do caixa da empresa e você vai ter um prejuízo. Então é importante que todas as empresas consultem a sua contabilidade. Primeiro, quando for contratar um serviço, entender quais os serviços têm a retenção, e de fora do município, quando você for prestar o serviço, consultar também a contabilidade para ver se aquele município, ele não obriga você a ter um cadastro para que você não tenha a bitributação de ISS. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, vocês que são clientes da Soluzione, vocês que são clientes de outras contabilidades, vocês podem entrar em contato com seus contadores, que com certeza eles vão ajudar vocês a entender todo esse processo e vocês fazerem a coisa certa e buscando aí uma redução tributária. Tá bom? Não deixe de se inscrever no nosso canal para que você possa sempre receber novidades quando nós postarmos novos vídeos. Desejo muito sucesso na sua vida empreendedora e tenho certeza que te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus